Como encontrar mídias em licenças livres? Existem diversos buscadores de mídias que oferecem filtros para licenças livres. Por exemplo, na busca do Creative Commons, pesquise pelos termos, marque se deseja usar mídias comercialmente e ou modificá-las. Uma seleção de mídias será exibida. Filtre no menu lateral pela licença e pelo tipo de mídia abaixo da caixa de pesquisa. No Google Imagens, por exemplo, pesquise pelo termo desejado e clique em Ferramentas. Em seguida, em Direitos de Uso e selecione Licenças Creative Commons. Uma seleção de imagens será exibida. Não se esqueça de verificar, na página da imagem, qual tipo de licença Creative Commons o arquivo que selecionou está disponível. No Flickr, um famoso repositório de mídias, o processo é semelhante. Pesquise pelo termo desejado, clique em Qualquer Licença e filtre por Aspecto da Licença. Uma seleção de imagens é exibida. Vídeos em Licenças Creative Commons no YouTube podem ser encontrados clicando em Filtros e, em seguida, selecionando Creative Commons no menu Características. Uma seleção de vídeos é exibida. Instruções de como filtrar mídias por suas licenças em diferentes sites e mais informações sobre licenças livres podem ser encontradas na cartilha O que você precisa saber sobre Licenças CC, produzida pelo Creative Commons Brasil e disponível em w.wiki.43hb. Programa��게요. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto